Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes. Muito bom, viu, Paquito? Você passou na frente da câmera o negocinho. Muito legal, né? É. Um cara... Falei pra ele, toma cuidado. É, e ele passa o negocinho na frente. Passa você também na frente, coloca a cabeça na frente. Isso, vamos lá. Aê, a testona aí. Então, eu sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e conhecem muito mais de televisão do que eu e você, não é, Leni? Ah, sempre, né? Porque eu tô sempre aqui no porão, aí não dá pra... Você não assiste televisão mais? Putz... Teve aberta. Não, tá aberta. Cara, só quando... Às vezes quando eu tô almoçando... O Chico é um dos últimos, então, que assiste? Eu acho que sim. Não, tem uma galera, tem uma galera. A gente não é todo mundo. É o último... Sua mãe não falava que você não é todo mundo? Ah, ela... Não, a minha mãe não. Não? Porque fala, ah, todo mundo vai. Ela fala, você não é todo mundo. É, ela fala... Não, ela fala justamente, você tem que ir porque todo mundo vai. É o contrário, cara. É o contrário. Então, vamos lá. Antes de falar com o Chico aí, como que o pessoal vai participar dessa live maravilhosa? É o seguinte, galera, já tá fixado lá no chat as regras, tá bom? É só mandar um superchat pra gente e aí a gente pode ler a sua pergunta ou o seu comentário, tá bom? Lembrando que a gente só... A gente lê até cinco comentários, né? Às vezes lê mais, mas... Lê mais. É, não reclama. Não reclama. A gente lê os melhores. Aí já dá like no vídeo, já se inscreve no canal. Torne-se membro. Torne-se membro e tudo isso aí. Avisaram o Chico aqui que eu sou um cara interesseiro ou não? Que eu peço um presente inútil? Avisaram, eu trouxe. Então, vamos lá, Leni. Vamos falar do nosso patrocinador querido aqui? Bora lá. Eu vou olhar pra câmera, mas eu tô falando com você, tá? Sim, sim. Eu olho pra câmera pro pessoal de casa me ver aqui. Fechou. Leni, você tem medo de lobisomem? Cara, eu tenho medo de várias coisas, não só de lobisomem. Eu sei. Eu sei de algumas coisas que você tem medo, cara. Tá ligado. Mas, não, relaxa que essa daqui é do bem. Fica tranquilo. Olha essa dica. O Paramount Plus vai lançar Teen Wolf, The Movie. O grande retorno depois de cinco anos do último episódio da série. Sabia disso? Eu lembro. Tem um filme original também com o Michael J. Fox. Aquele dos anos 80, talvez? Anos 90? É, exatamente. Não sei. Cara, eu vi isso quando era moleque, adolescente. Sim, sim. Cara, era um dos meus filmes preferidos quando era criança, cara. Você lembra disso, Leni? Eu lembro. Também era seu preferido? Ah, todos eles, né? É. Eu lembro dele jogando basquete. Era demais, cara. Porra. Ó, todos os autores da série estão de volta, como o Tyler Posey no papel de Scott, o nosso herói peludo. E esse daí não precisa de implante, que nem eu aqui que fiz o implante. É, nem eu, né? Nem eu preciso. Pô, Leni, você tem cabelo pra caramba, velho. Ó, ok, ok. Eu entendi isso em direto, Leni. Nesse novo filme, o Scott se junta com velhos amigos e volta pra cidade de Beacon Hills, que tá sendo aterrorizada por uma nova ameaça. Será que eles se meteram em um problema cabeludo agora? Nossa, Leni, você como ator... Não consigo, né? Você fez Wolf Maia, né? Não, eu não fiz, cara. Só que não. Eu fiz Senac mesmo. Exato. Mais uma dessas e o Paquito vai raspar a sua cabeça, Leni. E o Paramount Plus vai lançar também a série Wolf Pack, no mesmo esquema de lobisomem do Team Wolf, The Movie, com o nosso Rodrigo Santoro e Sara Michele Guller. Olha que... Cara, o Rodrigo Santoro tá em todas também. É tipo, se tem brasileiro é que tem lobo-guará no meio, né? Pode crer, né? Será que vai ter lobo-guará? Ô, Paquito, raspa, assine o Paramount Plus para terem acesso a um acervo gigantesco de filmes e séries do Balacobaco. Balacobaco, cara. Quem que sabe o que é o Balacobaco? Essa não fui eu que escrevi. Não, eu me entreguei idade agora. E não percam Team Wolf, The Movie. Tem QR Code, né, na tela? Isso, QR Code na tela, link na descrição. Fechou. Fechou. É nóis. Então, cara, me traz muita saudade, muito tempo bom, quando eu assisti esse tipo de filme. Cara, Team Wolf, Michael J. Fox. Então, vai aí nessa dica da gente. Paramount Plus. Tamo junto. É nóis. Aí no final também você coloca aí na tela. Pode deixar. Fechou? Manda o bala. É nóis. O Silvio Santos repetiu o filme quando acabava, o original. Ele passava de novo, na sessão das 10. Lembra disso? Não, passava o filme e depois repetia o filme. É. Pra quem chegou tarde, pra quem tava assistindo o Fantástico e perdeu o começo. Eu lembro que ele falou assim, eu não vi esse filme, mas minha mulher viu. A filha número 7. A filha número 7 viu, é muito bom. Mas agora sim, Chico, meu presente, cara. Trouxe meu presente inútil. Cara, eu não sei se o senhor gosta muito de ler, mas eu trouxe aqui uma literatura rara. É bom porque eu não tenho um Poodle, né? Então vai ser um presente bem inútil. Os Poodles estão raros, né? Isso é uma matéria, dia desse, que os Poodles saíram de moda. Sério? O pessoal não quer mais Poodle. Não quer mais Poodle. Mas Poodle é um cachorro meio estressado, né? Late e tal. É, é verdade. Olha só, cara. Valeu. Olha aqui, ó. Né? Poodle pra quem... Alguém tem Poodle aí? Não, né? Então vai direto pro cenário. Ninguém mais tem. Ninguém mais tem. Cachorro do inferno, né? Cachorro daquelas velhinhas. Normalmente é de velhinha, né? Exatamente. Normalmente a velhinha falece e depois o Poodle vai embora ou o vice-véreo. O vice-véreo. O Poodle fica e as velhinhas vão morrendo. Com aquele mesmo cabelo meio azulado. Exatamente, exatamente. E Chico, pô, que legal que deu pra vir aqui da outra vez e acabou não dando, né? Teve algum problema, mas dessa vez deu. E estamos aí em pleno BBB. Eu, não sei você, mas quando teve o primeiro BBB, eu falei, ah, não dura três lições. O que você pensou quando estreou o BBB? Porra, eu tinha a impressão que tava chegando ali um jeito novo, um formato novo, alguma coisa. Mas você não achou que o pessoal ia enjoar logo daquilo? Cara, não, porque acho que é tipo novela, cara. É? Sabe, dá pra fazer de muitas formas diferentes. Dá pra incluir muita coisa diferente. Eu acho que eu não imaginava que fosse ser um sucesso tão longevo, talvez. 23, né? É, são 22 anos de BBB. Nossa. Mas, porra, 23, 24 de casa dos artistas, né? Então, quando inventaram, acho que foi em 99, 98 que estreou na Holanda o formato. Então, acho que é um negócio muito poderoso, né? Porque no final das contas é uma dramaturgia televisiva com péssimos atores, né? Que são também roteiristas. O Lê poderia ser, sei lá, no BBB, né? Tá aprovado. Nossa, que susto! Ih, o que eu vou fazer? Inclusive o DRT já tá saindo aí, né? E você lembra de um filme, cara, do Matthew Maganer, que tinha um lance desse, cara? Que era pré-reality show e a gente achava um absurdo porque tinha uma equipe filmando o dia inteiro dele, inclusive quando ele acordava e tudo mais. E era uma coisa assim, imagina que louco, um cara acompanhando a vida de uma pessoa. E uns anos depois virou uma coisa comum. Que hoje até o mais comum, na verdade, é a galera que faz o reality show da própria vida, né? É, é verdade. Instagram, TikTok, essa porra é meio que uma... De graça, né? É, de graça não, porque a galera monetiza a própria vida hoje em dia. Mas na teoria tem muita gente aí que não ganha nada com isso, só tá mostrando. Tá tentando. É foda. Cara, a gente tá vivendo uma época de exposição máxima, né? De tudo. E também de editar essa exposição, né? Acho que esse é o grande... O que as pessoas mostram e o que elas escondem. Tanto no Instagram, que a gente tá falando, como também nos programas, no BBB. Lá você acha que é mais difícil esconder? Porque tem 24 horas, né? Que a pessoa fica... Tem 24 horas, mas acho que cada vez mais, pensando que são mais de 20 anos já de programa, as pessoas entram muito preparadas, né? Cada vez mais. Tá todo mundo, mesmo o... Sei lá, o Zequinha, que tem cinco seguidores, ele já tá acostumado a consumir esse mundo e entra mais preparado, ligado, sabe? Acho que não tem mais bobo no futebol. É. Você acha que... Mas o cara, será que não esquece, cara? Dá pra fingir 24 horas? Não, eu... Cara, é desafiador, assim. Mas eu acho que as pessoas entram muito dispostas, porque eu acho que o reality show, o BBB principalmente, ele é uma competição de quem engana melhor o público. Ah, é? Quem conta melhor uma historinha que tá ali... Sabe, é o perseguido, é o romântico, é o injustiçado. É o cara que saiu da pobreza, é o... É, nem só isso, assim, mas... É a história que acontece lá dentro muito, que pega, sabe? Como que a pessoa constrói e demonstra. Se o cara vai fazer casal, não vai? Se ele vai ser o... Exatamente. E o que você acha? Por que você acha que deu tão certo? No Brasil é o lugar que mais dá certo? Ou tem outros lugares que têm um sucesso igual aqui do Brasil? Não. Porra, no mundo inteiro. No mundo inteiro, assim? Qualquer plataforma de streaming, quantos reality shows tem em cada plataforma? Qual o volume de lançamento disso? É gigantesco. Cara, é reality show de tudo quanto é jeito, né? É, porque são formatos, teoricamente, mais baratos, porque tu não precisa pagar uma barba pra roteiro, pra ator, pra esse tipo de coisa. E é um negócio que as pessoas tendem a se identificar muito, porque é mais simples, né? Os dramas do cotidiano. É, aquela sensação de o que eu faria se eu estivesse lá, né? Exatamente. Como diria Paulo Ricardo, né? O que você faria? Já esteve aqui duas vezes o Paulo. Eu já falei. Cara, você já pensou nisso? Tipo, eu entraria num reality show? Eu já tenho problema demais, cara. É, então, cara. É muita exposição. Já te convidaram? Não, mas eu não aceitaria nunca. Jamais? Imagina. Não tem como, cara. A chance de dar errado é 99%. Pensa bem. É, complicado. Se no Twitter já tem que tomar cuidado com o que vai escrever, imagina lá, cara. É, é complicado, é complicado. Mas eu acho que tem uma galera que é muito fã do programa, que, sei lá, hoje em dia tem adolescentes, jovens adultos, que cresceram com o BBB como principal... A Fabi, né? A Fabi é fã, não é? O principal programa da TV e sonham em entrar e, sabe, não é ser protagonista de novela, não é ser cantor, é participar do reality show. Exatamente. Mas vamos voltar, então, quando começou o reality pra hoje, o que mudou? Primeiro, claro, a inocência, né? Antigamente nem sabia o que era, as pessoas eram mais naturais ou pelo menos parecia isso. É, acho que até o, sei lá, 2009, 2010, assim, acho que tinha uma outra relação, acho que as pessoas eram menos treinadas, é um momento pré-media training, assim, né? E acho que depois, quando a internet foi ficando mais popular, pô, eu lembro que em 2010 o Orkut foi o definidor já pro favoritismo de Dourado, disso, daquilo. E de lá pra cá, acho que só cresceu, né? A influência principalmente da internet, das redes sociais, dessa organização de torcidas, de fã-clube... Administrador, tem um cara que fica... O cara já entra e já tá tudo esquematizado aqui fora pra ir soltando conteúdo. Isso é muito doido, cara. Isso até é um... sempre teve... isso existe há mais tempo, mas acho que foi principalmente de 2020 pra cá que virou um negócio gigantesco, porque entraram influenciadores digitais pela primeira vez no BBB, e aí a galera entrou muito preparada, assim, né? A história do ADM, que é quase um reality show paralelo, né? Porque os caras ficam pedindo desculpa pelo que falaram lá dentro, às vezes arranjam briga um com o outro, um ADM contra o ADM, é uma loucura. Nossa, cara! É uma loucura. E você acha que tem algo prejudicial nisso? Tipo, as pessoas são colocadas num esquema de confinamento, tudo é feito pra ter atrito, e aí mostra o lado ruim das pessoas. Você acha que isso, de certa forma, vaza pra cá, essa sensação? Ou você vê isso como um experimento mesmo e a gente... Ah, cara, querendo ou não, é um tipo de entretenimento de baixíssimo nível, né? É, mas é mesmo, né? É um negócio que lá atrás, em 2001 e tal, ficava todo mundo muito chocado, assim, porra, que exposição, que negócio bizarro. E eu acho que é. Dá pra ter várias leituras muito legais disso, e dá pra ter vários impactos muito positivos a partir disso. Mas o cerne da questão, essa exposição completa, né? Esse crivo popular das pessoas... É, torcida, né? É um negócio brutal, de certa forma, né? É um negócio meio distópico. Total. Não, na pandemia ficou muito claro isso, né? As pessoas estavam confinadas aqui fora também. E gerou um ódio, né? Um cancelamento, assim, absurdo. Não foi nesse que teve aquele recorde de rejeição? Foi em 2021. Porque foram três, assim, duas edições no período mais crítico, digamos assim, da pandemia, 2020 e 2021. Até a pandemia começou durante o BBB 20. Aí o pessoal tava lá dentro e nem tava sabendo o que tava falando. E aí o apresentador contou o que tava acontecendo, aí foi uma comoção. Porque eles tiveram que entender por que ia parar de ter show, por que ia parar de ter a interação com os dummies ali, o pessoal da produção. Então foi uma... E aqui, né? Pô, muita gente respeitando o lance do isolamento social, trancado em casa, com medo. O que vai acontecer? E quanto tempo isso vai durar? E aí as atenções todas se voltaram pro BBB, né? Exato. Foi o recorde esse? Cara, não foi o recorde de audiência porque a medição e o jeito de consumir conteúdo mudou muito, né? Mas foi, porra, dos últimos anos a repercussão do BBB 20 e do 21 foi um negócio extraordinário. Foi muito grande. Muito grande mesmo. Tanto que teve esse... Pô, todo mundo acompanhava quantos seguidores cada um tava ganhando e tava perdendo. Sabe? Tinha participante que perdia, sei lá, 500 mil seguidores porque tinha feito alguma coisa errada. E as pessoas, além de votar, também se manifestavam, sabe? Deixando de seguir ou seguindo. É, e acho que teve muita gente que achou que isso ia ser meio que pra sempre, mas o que a gente tá vendo é que as coisas vão voltando um pouco ao normal também. É. Porque tem... Pô, é verão, tem muita concorrência, as pessoas consomem de outro jeito. Não tem mais essa necessidade de ficar esperando da 10h30 da noite pra assistir o BBB e tal. É uma outra relação. É, essa relação, aliás, da televisão mudou muito, né? Porque antigamente você não tinha opção. Exato. Você tinha que assistir os programas na hora que eles passavam. E aí com a chegada de tantas opções hoje, como que você vê o futuro dessa chamada TV aberta, assim? Cara, o que eu acho o grande valor da TV aberta é que ele ainda é o grande momento de... Democrático. De comunhão das pessoas. No sentido de que estamos assistindo, falando da mesma coisa ao mesmo tempo. Tá. Não é uma coisa de estrear uma série no Netflix e cada um assiste no seu tempo. Exatamente. Até a gente vê um comportamento que é uma tendência também das plataformas de streaming de voltar a lançar um episódio por semana. É. Porque aquele negócio de lançar tudo ao mesmo tempo é bacana, tem aquele pico e tal, mas três dias depois a série não é mais um assunto. Já tem outra... Já precisa de outra. A gente vê, tipo, The Last of Us, todo domingo é o assunto. Game of Thrones, todo domingo é aquele assunto. Que é um pouco o que acontece, né? Acho que hoje, principalmente, os dois grandes bastiões da TV aberta é a novela das nove e o BBB. É. E são aqueles momentos em que tem mais gente falando da mesma coisa no Twitter. Claro, fora futebol e política, basicamente. Mas acho que ainda são e ainda vão ser durante um bom tempo. Acho que o desafio é... Eu sempre falo que o BBB é a última fogueira que várias aldeias se sentam ao redor para falar, sabe, para estar ali vivendo aquele mesmo momento. E mesmo que essa temporada esteja com uma audiência menor, ainda é muito acima de qualquer outra coisa. É? Ainda é. Muito. Porque se você ver que a TV aberta está perdendo direito de jogos, Copa do Mundo, está indo coisa para YouTube, para influenciador e isso gera um problema em cascata, né? Porque os caras têm uma estrutura muito grande e aí não conseguem manter contrato. Você vê que várias pessoas são mandadas embora, ou pelo menos é contrato temporário. E isso também está modificando, né? É toda uma cadeia que está se transformando, está num período de transformação por conta da tecnologia. Porque a publicidade está dividindo agora a grana com outras coisas, né? Exatamente, exatamente. E também, nesse caso específico dos direitos esportivos, são valores muito altos, né? Que precisam se justificar de uma maneira muito bem feita, num momento de transição de todas essas empresas. Então, é desafiador, né? Está todo mundo, acho que ainda, tateando caminhos. O que eu acho interessante da Globo é pelo fato dela ter uma plataforma de streaming também. Que é a única nacional mais forte e tal, que as pessoas podem consumir na TV ou depois o conteúdo dela. Eu acho que eles estão se preparando nas duas frentes, né? Eles estão vendo isso para o futuro, acho que é interessante. A própria relevância do BBB para a plataforma deles é muito forte. Ela tem uma importância de assinante. Exatamente, eles estão organizando... Agora tem novela exclusiva para o streaming. É um fenômeno global, tem tudo quanto é lugar. E aqui no Brasil, a Globo lançou uma, sei lá, três meses antes do BBB, a primeira parte. Aí a segunda parte, logo depois do BBB. Porque daí ela mantém mais tempo as pessoas inscritas na plataforma. Então, são caminhos, né? Acho que está todo mundo procurando. Acho que ainda não tem. E acho que cada vez mais, tudo vai ser muito transitório, né? Acho que não tem mais um... Pô, chegamos aqui. Agora vai ser dois anos de tranquilidade. Você vê que a Netflix reinava absoluta. Agora hoje tem Paramount, tem Apple, tem não sei o quê. E já não tem mais essa tranquilidade. E aí os caras agora estão desesperados, né? Tentando achar novos formatos, né? E inclusive ter... É engraçado. O streaming está tendo coisa ao vivo também agora. Sim. Eles estão se aproximando da TV aberta e a TV aberta também está indo para o streaming, né? Está tudo misturando, né? Aliás, a televisão, o aparelho, ele deixou de ser só uma coisa do que está passando ao vivo também para assistir YouTube, assistir outras paradas, né? Ou ouvir músicas. É. É, jogar. É muito louco isso. Porque a gente vê a maior parte do pessoal que tira foto, que está assistindo o nosso podcast, é na televisão. Sim. O cara deixa lá na sala, está fazendo alguma coisa ou está comendo e está assistindo na TV. Não é só no celular. A gente está no meio desse furacão e não dá para saber direito para onde vai ainda, né? Quem vai quebrar, quem vai resistir. E eu acho que, ao mesmo tempo, todos os formatos de conteúdo são os formatos que já existem. Não tem muito o que inventar no sentido de... Porra, no final das contas é novela, é programa de entrevista. É teletramaturgia, é notícia. Reality show. Reality show. Jogo de futebol, esporte no geral. A gente tem o novo que é o React, né? O React que é um formato novo. Que é novo naquelas, né? O Faustão fazia isso com vídeo cacetado em 89. Mas o Faustão em 89 fazia já com a vídeo cacetada. Vamos ver agora. É mesmo, é no React. Caramba, é o pai do Casimiro, então. É o pai do Casimiro. O Faustão é o pai do Casimiro, cara. Exatamente. Porque eu pensei que o Mion tinha sido o primeiro, mas você tem razão, cara. O Faustão já fazia isso lá atrás. O Gugu, né? Exatamente. Então, no final das contas, os formatos... Não tem nada novo, né? O que a gente está fazendo aqui é tipo um programa de rádio, uma bate-papa ou uma mistura de talk show com alguma outra coisa. O formato está tudo meio que estabelecido. É que nem os dramas humanos que o Shakespeare resolveu todos nas peças. Então, o grande desafio mesmo é o modelo de distribuição. A gente... Nossa geração está acostumada com a TV, né? Com simplesmente receber. Tem a hora certa, aquele horário, tal, tal. A gente está vendo agora essa revolução da liberdade. Liberdade ou solidão? Eis a questão. É, as duas coisas, né? Porque as pessoas estão mais solitárias tendo mais liberdade. O que é um paradoxo, né? E a interação também é cada vez maior, né? Antigamente, você não conseguia chegar no artista e mandar uma mensagem para ele, para o bem ou para o mal, né? Exato. Para a sorte do artista, antigamente não dava para fazer. Agora tem que lidar com isso, né? Foi o Chico, né? O Chico Mário que falou isso, né? Cara, eu não sabia que o pessoal me odiava tanto e tal. Ele vai ler os comentários. E você, cara? Você recebe muito hate, essas coisas ou não? Ah, é o carinho da torcida, né? Faz parte mesmo? Faz parte. Já que se acostumou e é isso mesmo. Ah, estou na internet faz tempo. A gente sabe como é que é. E acho que tem uma questão também que a maioria das pessoas, elas escrevem na internet sem ter muito a perspectiva da leitura do outro. É quase como se elas estivessem no quarto com a família, falando assim, esse cara aqui é um filho da mãe, meu irmão, né? Ele não imagina olhando para você e falando... Não tem aquele olhar empático, tá ligado? Ou imaginando que aquilo vai... O cara vai ler, né? É, não tem. Elas simplesmente escrevem assim, esse filho da mãe e tal. Cara, eu vejo os comentários dos vídeos aqui, o pessoal é... Eu fiz o de Israel lá. Cara, o Vilela não parava de coçar o cabelo e se mexer, fui. Que absurdo. Dá vontade de falar, cara, então não vê a imagem, só escuta o áudio. Você está incomodando. E o cara tem que escrever aquilo, né? E toda vez que a gente fura a bolha de mínimo de segurança e um programa como o teu, imagino que tu faça isso todos os dias, vem uma galera que não saca direito qual é a tua, que não gosta e tal. E acho que isso é natural, é do jogo. Eu confesso que eu me divirto muito. Sério? Eu adoro. Zero estresse? Zero. Mesmo? Pô, isso é ótimo. Eu chego a gostar. Mas não, me respeita aí no chat, pô. Depois você fala como está o chat. Me respeita aí, pô. Mas, Chico, vamos voltar lá atrás, então. Você nasce onde? Você queria ser o quê quando crescesse para você chegar até agora? Qual que era a tua... Deu tudo errado, pô. Deu tudo errado mesmo? Não, estou brincando. O que você... Cara, eu sou publicitário, trabalhei como... Mas você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo, mas vivi a vida inteira em... A vida inteira. Até os 25 em Florianópolis. Tá. Minha família toda é de lá. Não, minha família toda é de lá. Eu só nasci aqui. Só nasceu aqui. É. Aí eu vim para cá em 2008 para trabalhar com publicidade, já trabalhava lá. Mas tudo por conta de um blog que eu escrevia... Sou da primeira geração de blogueiro. Putz, de blogueiro. Em 2002 eu tinha um blogueiro. Aí foi indo assim. E eu mantive de certa forma esse blogue durante muito tempo. O que acabou me levando para o UOL, sei lá, em 2016. Você fazia o blogue totalmente independente? Por conta de você não ganhar nada? Não era o ProBlogue. Ah, é? Era um... Eu escrevia lá o que eu estava assistindo na TV, o que eu gostava, o que eu não gostava. Então, o nome era Vai Trabalhar Vagabundo. E aí... Enfim... Mas o que você fazia paralelo a isso? Eu trabalhava com publicidade. Mas tipo, era... Fazendo o quê? Eu era redator publicitário. Vim para cá, cuidava de uma equipe de conteúdo para redes sociais. Fala a verdade. Você gostava? Porque a gente trabalha com publicidade. E o Lenny é a pior coisa do mundo. Não vem falar que você gostava. Gostava mesmo? Cara, eu fiquei muito feliz quando eu parei. Não, é isso, né? É isso. Porque você não tem horário. É chato, é desgastante. Não, mas é um exercício legal também. Não, é... Para ter que criar com prazo... Para um produto X... Sabe, para vender ferramenta, para vender... Você lembra de alguns absurdos, assim, de cliente? A gente tem alguns, né? O cara querendo um branco iPhone no anúncio. É, branco iPod. Branco iPod, né? Branco iPod. Porque a gente fazia a parte gráfica do negócio. Então a gente tinha reunião com a galera criativa. E o planejamento, todo mundo... E aí tinha uns absurdos, assim, cara. É complicado. O que você já lembra de um... Ah, não lembro de nada muito absurdo, assim, mas... Refação para caramba. Refação e ter que lidar com a equipe e tal. Mas, cara, que bom que acabou, mas está tudo certo, assim. É tenso, né, cara? Foi uma experiência legal. E aí eu comecei a... Fui chamado pelo UOL para cobrir BBB. Logo no primeiro ou não? Não, foi, sei lá, 2016, por aí, 2015, eu acho. Porque você já escrevia sobre no seu blog. É, no blog e no Twitter. E aí comecei escrevendo só durante BBB, com alguns outros textos ao longo do ano e tal. E aí em 2017 virei colunista fixo, assim, no UOL. E hoje, além da coluna, também apresento um programa lá no UOL com a Aline Ramos e com o Lucas Pazinho, Central Splash. E é isso, assim. Daí, acho que é isso. Então, mas qual é a sua relação com TV? Você é um cara viciado em TV, você sempre gostou? Sempre gostei muito de TV. TV, cinema, tudo mais TV? Como que é? Sempre gostei, cara, tudo, assim. Eu sempre fui um ávido consumidor. É mesmo? De novela, filme, livro, gibi. Qual é a memória mais antiga que você tem de TV, assim, que você assistia quando você era um... Porra, sei lá. Desenho... Xuxa? Ah, é? Sei lá. Não lembro. Crimei, aquelas paradas todas. Crimei, essas porra. As séries. Essas porra. E sempre gostei muito, assim. E sempre me interessei, assim. Sempre gostei de ler a respeito. Mas nunca pensei. Tem muita coisa que eu gostava mais de ler a respeito do que de assistir, assim. Tinha umas revistinhas, tipo, Herói, tá ligado? Sei. Adorava ler. Eu me rendia pra caramba. Adorava ler aquela porra. Cavaleiros do Zodíaco. É, mas assisti mesmo Cavaleiros do Zodíaco, eu achava um saco. Você gostava mais de ver a... Saber os bastidores, o que vai acontecer, como que faz. É que nem na época do Lost, né, cara? A gente ficava mais lendo as viagens da galera do que... Era mais legal do que o próprio Lost, né? Exatamente. Matrix também teve muito isso de teorias, né, e tal. E aí era isso, assim. Mas você nunca quis trabalhar dentro da televisão, fazendo televisão? Cara, não. Acho que, assim, uma coisa ou outra, tal, já pensei nisso, mas nunca fui muito atrás disso e nunca também me interessei muito, assim. E acho que eu gosto um pouco desse distanciamento, assim, sabe? Meu trabalho é dar opinião, tá ligado? Então acho legal ter esse distanciamento de não estar muito por dentro das entranhas e tal. Acho interessante. Entendi. E qual o BBB que você achou que foi o mais legal, assim, de assistir como espectador mesmo? Cara, eu acho o BBB 20 brilhante, assim. Acho muito, muito bom. Qual foi o 20? Quem estava lá? Foi o que teve a Manu Gavassi, o Felipe Priol, o Babu, o Rafa Kalimann, vencido pela Thelminha. Foi o primeiro com famosos e acho que ele foi muito, assim, animado. É? Foi muito interessante, assim, tinha personagens muito, muito fortes. Acho que foi muito divertido. Porque como é uma obra, ela é de ficção sem ser de ficção, ela tem que ter os personagens. É ficção científica. É ficção científica, né? Então tem que ter o vilão, tem que ter não sei o quê. É. Imagina o trampo dos caras de fazer essa edição, né? Pra enxergar os personagens, né? E hoje em dia, cara, tem... Beleza, tem a visão ali do que a Globo mostra depois da novela, mas as pessoas se organizam pra contar a história que elas estão vendo. Eita. Eita. Tá ligado, gerador? Tá. Mas a luz não teria que ter voltado? Ah, tá. Tá rolando? Tá rolando? O pessoal tá escutando a gente aqui, Chico. Aí. Ó. Que legal. A gente tá falando do quê pra ter dado esse apagão aí? Pra saber se é uma coisa demoníaca, né? De repente. É, eu acho que falou mal de alguém aí. Ferrou. É. Fez um... Um voodoo aí. Ah, não. Você tava falando que tem a edição da Globo, mas tem o quê? O que você falou? Não, que... É... Hoje cada... Cada... Todo mundo tem muitos perfis que pegam os trechos, ficam o dia inteiro ligados no pay-per-view e vão contando a história já com o olhar delas. Eles pegam aquele trecho, cortam, mostram. E aí tem as torcidas que vão construindo seus inimigos e vão exaltando seus heróis ali. Então, hoje, é uma narrativa também muito compartilhada com as pessoas. Assim, a Globo não tem tanto controle quanto teve em outros momentos. Vamos dar exemplo, por exemplo, desse que você falou do Priori e da... Não foi esse que teve uma divisão Neymar por um lado e Marquezine por outro? Foi. Que doido, né, cara? Virou... Virou Fla-Flu. Virou Corinthians Palmeiras. Foi o paredão com mais votos na história. Teve mais de bilhão de votos. E é real isso mesmo? É auditado? Tipo, esses votos são... Ah, eu boto fé, cara. Porque era um monte de desocupado votando 48 horas sem parar, porra. Eu não tenho motivos para duvidar. É, eu também acho, cara. A galera fica... Pô, ainda mais em 2020, 2021, que as pessoas ficavam muito a flor da pele com essa história de PBB. Era um negócio muito intenso. Então, eu acho que... Essa edição foi a mais divertida. Foi muito bom. Pela repercussão. Todo mundo tinha uma opinião. Ah, você gosta dele? Você gosta daquele? Ah, você é um escroto se você gosta dessa galera. Tá bom. E você como fica nisso? Você torce ou não? Você tem uma posição mais de analisar mesmo a parada? Não, eu sou jornalismo isento, né? Acima de qualquer... Pô, como é opinião... Cara, meu trabalho é pitaco. Então, eu gosto mais de um caminho, gosto mais do outro. No final das contas, eu quero que todos se explodam. Quanto mais eles se derem pior, mais divertido. Exato. Não tem essa paixão e tal. Tem muita gente que defende com carne... Independente do que a pessoa fala, acha um jeito de defender. É, não, eu gosto quando tá todo mundo se ferrando. Eu torço pela tragédia. Mas você analisando aí, retrospecto, quem que ganha um BBB? Tem uma regra ou não? Quem mente melhor. É? Quem engana melhor o público. É quem consegue... Invariavelmente. Quem consegue engatar a história. Tá todo mundo ali. É meio que um concurso de improviso, assim. Mas, por exemplo, esse do Prior, qual foi o papo do ganhador? Porra... Qual foi a narrativa? A casa se dividiu entre os machos escrotos e as fadas sensatas. Eu lembro disso. Quem que tu acha que vai ganhar? Claro que são as fadas sensatas. Então, dentro desse contexto, ganhou a Thelma, que era a pessoa mais sensata, mais gente boa, mais cabeça e tal. Mas o público que tá aqui, ele vota assim, tipo... Não tem público que vota. Tem um bando de malucos. Não é o Brasil que vai escolher. É meia dúzia de malucos. É mesmo? Claro. Quem é que tem tempo pra votar em BBB? Século XXI, 2023. Não é tanto voto? O pau pegando. Não tem. Não tem como. São núcleos radicais e organizados que ficam o dia inteiro votando. Organizam mutirão. Tem grupo de WhatsApp. É um lance meio Herbalife. Caramba, é mesmo? De pirâmide e tudo mais. Escala de hierarquia. Mostra aqui a sua tabela. Ah, dei mil votos. Tem isso? Tem. O pessoal faz uma tabelinha assim. Cara. Pô, então não é que nem os primeiros, que era uma coisa mais de... É, que era a ligação. O Silvio Sancho na Casa dos Artistas, eram 20 ligações que ele atendia. Falaram, e aí, é o Frota ou é a Mara Alexandre? Não, agora é meia dúzia de... Estou, obviamente, exagerando. É muita gente que vota. Mas não é um... Não é um... Necessariamente não tem a ver com... Ah, eu não tenho mais o que fazer. Que mané botar, né? Eu peço... Eu sugiro, ó. Vai nesse, vai naquele. Vai votar mesmo? Vai votar não. Vamos falar com uma pessoa que deve votar aí, né? Fabi, você é desocupada. Não, eu não voto. Fala a verdade, Fabi. Agora você ficou sem graça. Não, não fico, nem tenho tempo. Mas você assiste? Eu assisto, mas eu acompanho bastante também pelas redes sociais. É? É. Eu só acompanho pelas redes sociais. Eu não assisto. Eu acompanho as tretas... Eu acho mais legal acompanhar as tretas na rede social do que assistir mesmo a parada. É, já tem aí tudo. É isso que está levando a família Marinho ao desespero. Tem que ligar na Globo. Porque os caras colocam até os trechos já prontos, você não precisa nem ir atrás. Exato. Tem a treta, tem o trecho, então você já tem o todo o contexto. Eu choquei e o Dantinha estão arruinando a Rede Globo. Choquei, é verdade. É verdade. Você assiste assim? Não, eu gosto de assistir, mas às vezes não dá por conta do horário, né? Você tem o preview deles ou não? Não, não tenho. Não sou tão doida assim. Mas eu também não fico votando, mas eu gosto de acompanhar. Tá. Mas fala aí. Ela, antes do programa começar, ela estava um pouco menos blazer. Tá, então vamos lá. Era o paixão. Ela tinha opinião sobre todos os participantes. Ela tinha pitaco de quem que ia sair essa semana. Agora ela está assim. É, agora... Ah, eu vejo meio assim quando dá. Eu estou lendo livro, não dá. Estou estudando filosofia. Fabi, eu não vou te julgar. Eu sei que você faz seu trabalho super bem aqui. Então não tem problema você falar que acompanha, tá bom? Não, mas ó, eu já tenho a minha preferida. Ih, de novo. Olha aí, ó. Vai. Tá, minha preferida é a Amanda. Só que eu até perguntei para o Chico se ele achava que ela é uma personagem. Ele acha que é e eu já fiquei triste. Todo mundo é personagem pelo que ele falou. Isso não é a pergunta. Mas ela é a mais inteligente. Ela faz o papel de que não sabe dançar. Então ela é engraçada nas festas. E daí eu acho que ela está cativando o público por conta disso, sabe? E eu estou torcendo para ela já. Vamos lá. Quem são os caras fortes? O Fred é forte ou não? O Desimpedidos é. É, ele é esperto pra caramba. Só que ele, porra... Ele parece ser um cara muito legal, mas ele é chato pra cacete. Não, na vida real ele é legal pra caramba, mas não sei como está lá. Ele não deixa ninguém fazer merda. Ele fica o tempo todo preocupado assim. Não, não pisa ali. Não, não faz assim. Ah, não. Não faz aquilo. Pô, vai se ferrar, Fred. Fica quieto. Com raiva dele, é. É mesmo. O cara fica atrapalhando o programa. Todo mundo querendo fazer merda. Ele, não, não, calma aí. Calma, calma. Mas falar isso também do... Não sei se foi na edição passada ou na retrasada, ou do carinha também que era só... Que pediu pra sair lá o... O Abravanel. É. Que também era o cara certinho. Tem muita gente chamando ele de Fred Abravanel. Ah, é isso? Fred Abravanel. Porque o Abravanel também foi um... Ele, porra, cantava, fazia umas orações em grupo no gramado. Tudo que a pessoa não quer, viu? Imagina a galera pagando pay per view pra ficar assistindo o Abravanel rezar na... Não era. Não, não. É esse tipo de entretenimento que estamos buscando. Exato, né? Se não, você vai assistir uma... Porra. Vai eu ligar na... Fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto. Exatamente. Não fala... Tem mais polêmica. Não fala que eu te escuto. Total. Como que tá o chat aí? E Fabi, quero mais sua... Tá. Dessa edição. Fale mais. Então, o Chico, o que você acha aí desse paredão de hoje? Que hoje vai ter eliminação. Hoje é? Terça. Terça. Hoje tem eliminação. E eu tô muito triste porque lá no ranking tá falando que a Tina vai sair. E ela é a melhor jogadora entre os três que estão no paredão. Eu também acho. Eu acho uma pena, mas ela vai sair. Vai mesmo? Acho que vai sair, cara. São três que estão no paredão. É o Gabriel, o César e a Tina. E a Tina, ela é a única que realmente fez alguma coisa ali no programa até agora, sabe? O César é um cara que tá sempre com uma... Sabe aquela cara quando tu derramou shoyu na camisa? E tu fica assim meio constrangido no restaurante? Sabe quando começa a chover e tu não tá com guarda-chuva e tal? Ele tem essa expressão eterna. Isso aí. Ele não faz nada, pô. É insuportável. O Gabriel... Por que que... Mas aí não tira um cara desse por causa disso? É um problema, cara, porque tem um lance da audiência do BBB que fica todo mundo no começo assim, ó. Nós vamos tirar todo mundo que é planta. Aí passa duas semanas, já tá todo mundo apaixonado por alguém. Ah... E cria ranço também pelas pessoas. Então muita gente se incomoda com o estilo da Tina porque ela é uma mulher mais firme, mais contundente. Ela dá a resposta boa, entendeu? Ela é aquela personagem que, porra, que movimenta. Sim. Mas daí as pessoas não gostaram muito dela, infelizmente. Eu lamento muito. Mas você acha que é ela que sai então hoje? Acho que ela sai legal, assim. Acho que ela sai com uma certa rejeição. Infelizmente. Nossa. E você falou esse lance do... De ser planta... Isso é ruim então quando a pessoa é meio... É, o que que é uma planta? É aquela pessoa que parece uma samambaia. De indiferente. Tá decorando a casa ali. Não tanto faz. E tem sempre muita gente que se destaca menos, né? E aí são as chamadas plantas. Por exemplo, o Nego Di que esteve aqui, cara, ele é engraçadíssimo. E no BBB ele era sem graça. Qual que é a explicação, cara? Não é? Quem que tava aqui no Nego Di? Fala aí. Foi um dos episódios que a gente mais riu, não foi, cara? Mano, eu chorava de dar risada com ele, cara. Chorava de dar risada, velho. É mesmo? É, não. Muito engraçado. Mas já tentou ver o compilado do Nego Di no BBB? De repente tu vai gostar, pô. Ah, tá. Às vezes é o teu gosto, pô. Mas ele falou lá que o pessoal não ajudava na edição mesmo lá, não. É. Ah, ele cupou a edição. É, cupou a edição, não falou? Pô, cara de pau, hein? Ah, ele ficou com fama de inimigo do humor depois que ele saiu. É, ele ficou com fama de inimigo do humor, velho. E é muito engraçado. Depois assisto o episódio com ele. Também fala mal de todo mundo, né? É. E ele é exagerado, né? É exagerado pra cara. É, ele berra de um jeito, assim, que eu tive que abaixar todo o ganho aqui, porque o bagulho tava louco. Ele pegava e ainda colava no microfone, assim, pra fazer assim. Fala aí, Lênis. Como que tá o chat aí? Ó, é o seguinte, a galera mandou um... O pessoal assiste o BBB, como que é? É, a galera tá acompanhando aqui. Aí já perguntaram do... E tá caindo uma chuva aí fora. Tá, tá caindo um pouco d'água. Tá vazando no microfone um pouco aí, ou não? Tá um pouquinho, tá um pouquinho. Tá um pouquinho. É, é o seguinte, é porque tá muito forte a chuva mesmo, tá assustadora ali. É, o pessoal perguntou aqui do seguinte, do Bocorroso, que é o... É o Fred. Tão chamando de Bocorroso? Tão chamando de Bocorroso. Por causa da Boca Rosa. Aí perguntaram o que você tá achando, né? E ele pegou uma mina lá, não pegou já? Já fez? Tá, tá namorando, tá namorando. Ah, rapaz. Olha só o Fred. Bocorroso. O inimigo do entretenimento. Tá enchendo o saco esse cara. Achei que ele ia render mais. Eu achei também, cara. Que ia ser uma resenha, não tá? Não tá, não tá. É porque ele é muito... Ele é gente boa. Ele é um cara sensato. E ele tá preocupado. Ele não consegue esquecer um pouco. Ele não consegue entregar ali. Você acha que ele tá com medo do cancelamento também? Acho que ele tá com medo do cancelamento. E ele entrou numas de ganhar, cara. E eu acho a maior bobagem. Quando o cara já é milionário, ele não tem que ganhar. Ele tem que entregar ali, pô. Ele tem que fazer o nome dele. Né, pô. Ganhar, cara. Não tá pelo prêmio lá, né? Primeiro que ele não precisa, pô. Vai ficar até abril, final de abril, confinado. Não precisa. Vai perder um monte de presença VIP. É, de publi. Né? Então, eu acho que ele tá jogando mal, assim, nesse sentido. Tá jogando bem porque tem fã, tem gente que gosta desse estilo mais sensato e tal. Mas tá chato pra cacete. É, porque se o cara é famoso, ele tem que entrar lá, vender as paradas dele e fazer o... Dá um show. Dá um show, né? As pessoas se esquecem. Muita gente entra lá no BBB querendo só aproveitar o holofote da divulgação ali de que tá na Globo, horário nobre, programa de maior repercussão e tal. Tem que pensar no depois, né? Não, mas tem que pensar na contrapartida. O que que ele tá entregando de volta? Ah, sim. Ele tem que entender que ele é entretenimento e tá lá pra... Exato. A serviço... Ele tem que ser o showman de si mesmo ali. E muita gente esquece disso. Por exemplo, o Negudi que a gente tava falando. Se ele fosse esse cara que ele ia nas entrevistas lá, de repente seria outra história, né? O cara que faz piada pra caramba, é engraçado e não tá nem aí em ganhar. Eu tenho a impressão que ele saiu mal justamente por isso. É? Por ter sido muito o cara daqui, das entrevistas. Ah, é? Tem públicos e públicos, né? É, geral não entende, né? Nem todo mundo curte, né? Então acho que tem esse risco também, né? De se expor demais. Mas eu vejo a maioria das pessoas que em alguma temporada foi cancelado, sem cometer crime, mas foi cancelado. Que dá a volta por cima rápido. A Carol, a Carol teve aqui, explicou todo o lance. Ela mesmo sabe que exagerou e tal. E esse lance é um cancelamento, né, cara? Que eu acho que na edição dela foi o mais pesado. Foi. Com ela o mais pesado de todos, assim, de uma coisa absurda. E aí eu acho que deu uma recuada tudo, né? Depois do dela, não deu? Até a Globo. Porque senão ninguém mais vai querer entrar. Se tiver um cancelamento, uma... Claro. Destruir uma carreira, assim, né? E eu acho também que com o tempo as coisas vão ganhando um outro significado, tá ligado? Tem aquele momento de susto, de meu Deus do céu, Carol Conká, isso, isso, aquilo. Pô, hoje ela tem um patamar de carreira, de reconhecimento, de moral maior do que quando ela entrou. Então, no passar dos anos, no cenário maior, ainda foi positivo. Eu acho. Eu acho também, eu acho também. Acho que sim. Sabe? Porque, claro, é... Porra, deve ser um puta de um trauma, né? Sair cancelado, né? Nessa proporção que foi e tudo. Mas eu acho que com o tempo as coisas vão se reencaixando, assim, quando a pessoa é legal, quando a pessoa consegue também fazer um trabalho posterior, que acho que tem essa possibilidade. Eu acho que é legal. Manda aí, Lênin. Fala, Paquito. Ó, o pessoal tá falando pro Chico fazer o murrinho. Não sei, a galera tá aqui. Faz murrinho, Chico. Faz murrinho. Faz murrinho. A galera da... O senhor conhece? É o maior canal de reality show, de cobertura de reality show do Brasil. Web TV Brasileira. Já ouviu falar? Tá de selo? Não. É bom. Os caras são bons. Faz o quê? Faz murrinho. Murrinho. Que ele é o bordão deles. Ah, é? A galera faz assim. Ó, tem uma pergunta aqui que o pessoal fez. Eles perguntaram por que você acha que as pessoas são tão fanáticas pelos participantes do BBB? Por que que gera esse mito em volta deles? Eu acho que é falta de amor na infância. Falta de atenção dos pais, principalmente. Principalmente. Ó, perguntaram também o seu palpite de quem vai ser o vencedor dessa edição. Eu... A gente falou bastante dele aqui. Eu acho que o Fred... É mesmo? Acho que pela chatice ele vai longe. O fato do cara ser rico já, isso não influi não na galera? Falar, não vou dar o prêmio pro cara porque ele já é rico? Acho que não porque não é o público geral que escolhe, né? É quem tem mais fã. E se o cara... Normalmente quem tem mais fã já é milionário mesmo. Então, ferrou. Ano passado quem ganhou foi o Arthur Aguiar. Que é um ator bem sucedido. E aí? Cantor. O que você acha do Fred? Eu gosto do Fred. Cadê o Lênio? O Lênio sumiu? Tá aqui. Corrindo. Eu gosto do Fred, mas eu acho que ele tá com muito medo de ser cancelado aqui fora. Então, eu acho que ele tá indo com calma e não querendo causar intriga com ninguém, sabe? Brigar com as pessoas. Quer ser mais paz e amor, assim, sabe? Mas, eu acho também que agora ele tá com a Larissa lá dentro, né? Eles tão ficando. Então, não sei se ele também tá se envolvendo muito com ela e, tipo assim, deixando mais o jogo dela. É bom fazer casal dentro ou não? Tem uma regra pra isso? A turma gosta, né? Muita gente fica torcendo, aí gosta, aí faz fanfic. É um negócio. Tem muita gente que depois fica anos ainda faturando em cima disso. É bom, é bom. E da história dos ex-BBBs, alguns conseguem tirar esse carimbo de ex-BBB, né? Sabrina Sato... É porque, porra, acho que principalmente desses mais antigos, teve uma troca de geração absurda, né? Aí, claro, a Sabrina, a Grazi, a Juliana Alves, são ex-BBBs que fizeram outros trabalhos muito relevantes depois, né? Muito grandes, assim. Então, durante muito tempo. Sabrina faz 20 anos que é apresentadora. A Grazi vai fazer, porra, 17 anos já que ela participou do BBB e no ano seguinte ela já estava fazendo novela. Então, dá uma mudada, assim, né? Muito rápido. Mas a maioria não consegue, né? A grande maioria, né? A grande maioria não é nem lembrada, né? É. Tanta gente, tantas edições depois, é difícil. Quantas vezes eu... Agora eu sou casado, né? Quando eu era solteiro, embalado, eu falava assim... Ah, ele é do... Ele foi eliminado na segunda semana do BBB, não sei qual. A pessoa não sabe se é verdade ou não. Quando eu contava essa pessoa, é mesmo, não sei o quê? Eu falava disso aqui. Ô, Paquito, o que você está com a mão levantada aí? Fala aí, fala aí. O que você quer falar? Não, o pessoal está perguntando bastante também de onde veio o apelido do Chico. Do Barney? É, porque Chico não é o nome real dele. Nem o Barney. Nem o Barney. Você não sabe. Eu sei, eu pesquisei. Ah, tá. Então fala. O Pesquisei é bom, né? Sou FBI. Eu investiguei, é. Cara, era um apelido de família, assim. Meu tio me chamava assim desde antes de eu nascer. E aí, quando eu comecei a escrever meu blog, em 2002, eu era do Jiu-Jitsu. Era ou é ainda? Não, parei, faz tempo. Parou? Vou voltar. Também parei. Mas vou voltar. Posso falar ou não? Pode. Posso? Pode. Vocês não aguentam mais, né? Sou vice-campeão paulista de Jiu-Jitsu, cara. Pô, o cara é bom, hein? Eu sou campeão sul-brasileiro. Não, é que só tinha eu e mais um cara. É, juro por Deus. Já contei essa história. O Grace esteve aqui, contei de novo. Mas é assim, eu era faixa branca, sênior e peso ácaro, que era o peso mais leve que tinha. Peso ácaro. Era, eu e mais um cara. Eu perdi vice-campeão. Vice-campeão, pô. Mas você era bom ou não? Pô, eu cheguei a achar que eu ia viver disso. É. Mas daí eu comecei pra night, gostava muito de tomar um negocinho. Mas eu também tô pensando em voltar, cara. Mas eu quero voltar. Esse ano eu quero voltar. Mas daí, porra, ia pegar mal na academia se descobrissem que eu tava escrevendo um blog. Puta coisa de otário. O canal Luto de Jiu-Jitsu tá fazendo um blog. O que é isso, pô? Tinha esse. Você acha que tinha esse preconceito com o blog? Tinha total. Eu tinha. Comigo mesmo. É mesmo? Aí falou, vou colocar um pseudônimo. Deixa eu colocar um pseudônimo. Agora ninguém me chama mais pelo nome. Seu nome é? Lucas. Caramba. Mas por que Chico, então, a família chamou de Chico? Cara, anos 80, meu tio bebia demais, acho. É, mas não tem alguém, algum personagem que era Chico? Não era por causa... Não? E o Barney? Também, Chico Barney. O apelido era esse. Ah, era Chico Barney. Não era só Chico. Não, era Chico Barney. Que doido, cara. Fala aí, Paquitos. Ou o Lênin, né? Não sei quem vai perguntar agora. É, tem bastante gente falando da Globe. Globe. O que é a Globe, nem eu tô entendendo aqui. Globe? Globe. Eu faço, além do programa que eu apresento no UOL, eu faço lives todos os dias, que eu fico entrevistando pessoas. Eu acho que todo BBB é legal, porque todo mundo tem alguma opinião a respeito. É. E aí eu... Opiniões apaixonadas. Opiniões apaixonadas, exatamente. Aí todo dia eu vou lá, falo com, sei lá, seis, sete pessoas que querem dar uma opinião a respeito. O povo fala. Sim. E aí uma dessas vezes, convidada por mim, participou uma cidadã chamada Alana, que é uma humorista muito boa e que muita gente achou que ela era uma popular que estava delirando. E daí ela tava falando, não, porque o Boninho não me chamou pro BBB por causa da Carla Dias. Ela inventou uma história completamente estapafúria. E aí ela falou, e eu estou agora saindo da Globe e vou fundar minha própria emissora Globe. E aí isso tudo no improviso dela e tal. Eu chorei de dar risada. Eu ri muito. E aí ela não sai do personagem, maravilhosa. Essa porra desse vídeo viralizou, viraliza até hoje, dois anos depois. Toda semana me marcam cinco vezes nessa porra. Olha o Globe, olha o cara da Globe. Então pra muita gente que não conhece o meu trabalho, eu sou o cara da Globe. Entendi. É um legado. Fecha essa porta aí, Fabi. Caramba. Ela abriu a porta do Dilúvio, você ouviu? Parecia que a gente tava nas cataratas do Niagra aqui agora. Catarata. Maravilhoso. Você viu. E de apresentador, cara? A gente tá no terceiro ou no quarto apresentador? Terceiro. É o Bial, o Thiago Leif e o Tadeu Schmidt. E aí? Qual é a leitura de cada um? A diferença que cada um trouxe pro programa? Cara, o Pedro Bial, ele serviu muito pra dar um verniz pro BBB, que era o entretenimento mais baixo que existia. Aí colocaram um cara... E ele era o cara, porra, letrado, viajado, jornalista do mais alto gabarito. Essa foi a intenção, então, dos caras de colocarem ele. De equilibrar. Ele tinha uma visão muito literária. Ele fazia aqueles discursos que viravam meme na época. de, porra, ninguém entende o que esse maluco tá falando aí. Mas ele tinha um olhar muito particular. O BBB era a cara do Pedro Bial. E isso eu acho que é uma característica muito interessante do BBB em relação a outros programas desse gênero. assim, ele se adequa muito fortemente a quem tá apresentando. Entrou o Tiago Leifert, de uma outra geração, um cara bem mais novo, uma outra linguagem. E aí ele fez com o BBB um negócio parecido que ele fez no Globo Esporte, por exemplo. Ele transformou aquilo na galera do videogame, na galera mais jovem e tal. Twitter. No papo de, ah, isso aqui é um game. Ah, tá. Deixou de ser uma novela e virou um game no discurso do apresentador. Entendi. E acho que ele, foram cinco anos que ele apresentou e acho que principalmente os dois, três últimos anos dele, ele foi sensacional, assim. Ele conseguiu imprimir um ritmo. Ele modernizou o negócio, a linguagem e a abordagem. Acho que foi muito interessante o que ele fez. E o Tadeu? E agora o Tadeu, ele, pra mim, ainda é uma... ele ainda tá descobrindo qual é essa linha editorial dele. Não é parecido com o do Fantástico, o pique que ele... Às vezes é, mas ainda não é o tom principal, assim. Porque o que que ele... como que ele brilhou no Fantástico, né? Ele pegou o momento que as pessoas mudavam, os mais velhos principalmente, e as mulheres mudavam pro Silvio Santos, que eram os gols do Fantástico, o último bloco do programa, e transformou aquilo na Vila Sésamo do Inferno, né? Botou os cavalinhos, o negócio fofinho, o gol do Fantástico. Ele criou todo um universo. Memetizou o negócio. Ele criou um universo ali dramatúrgico, né? Muito interessante, o trabalho dele é incrível. E eu sinto que ele ainda tá buscando, tateando, o que que é isso, como que isso se traduz pro BBB. Acho que ainda não tem um norte, sabe? Esse tá sendo, por enquanto, o que eu posso dizer é que é o BBB mais bonzinho. Assim, ele é o cara mais fofinho, querido. Ele não coloca fogo. Teve até aquele negócio que o pessoal ficou puto dele ter avisado o cara, né? Das coisas que ele tava falando. Porra, eu achei que ele foi certíssimo. Então, mas teve galera que falou, não, tinha que deixar o cara. Ah, sempre tem, né? Sempre tem, é. Quem que é o nome do cara que... Que saiu? Não, não, que ele falou, ó, você falou tal coisa, relacionamento abusivo. O Gabriel. O Gabriel, foi eliminado logo depois. Ah, foi eliminado logo depois. E se fosse uma edição anterior, não falariam e ele descobriu tudo isso aqui fora, não é? Cara, eu tenho a impressão que com a maturidade da Globo hoje, da relevância e da importância do programa, naturalmente isso hoje seria uma diretriz do programa. Os caras não iam deixar. Pra não deixar, se não vira o assunto do programa, é esse. E acho que não é o lugar pra tratar disso, sabe? Claro que não, senão pode escambar pra uma coisa muito pior. É, exatamente, eu acho que foi ótimo o que ele fez, acho que foi importante, foi no momento certo. E que bom que o cara foi eliminado também, porque daí virou essa página e agora o BBB... É um BBB, pra quem gosta de reality show, essa temporada tá maravilhosa. É mesmo? Tá muito boa. Eu tô adorando. Porque tem treta também? Cara, as brigas tão girando em torno de frigideira suja, de bagunça no quarto, de fio dental fora do lugar. Tá muito bom, assim. Tá muito divertido e tá leve. É interessante, mas ao mesmo tempo tá leve, sabe? Não tem aquelas grandes questões e tal. Eu tô me divertindo bastante, assim. Um problema que muita gente tá percebendo é que talvez não tenha ainda personagens muito carismáticos, como nos anos anteriores. Nem histórias muito bem desenhadas já. Mas acho que ainda tem tempo, acho que até final de abril vai longe. Fala, Paquito. A Aline falou aqui pro Chico contar a história da treta dele com os fãs de Scooby-Doo. Hã? A gente descobre umas coisas esquisitas. Ah, é? Um dia eu tava em casa, fui acessar a Netflix, aí tava Scooby-Doo como o filme mais assistido. Aquele filme antigo do James Gunn, sabe? O primeiro live action. Então eu falei, porra, é por isso que o Brasil não vai pra frente, né? Olha a porra de filme que tá em primeiro lugar. Cara, filme horrível. Não, não fala isso. Tá. Tua vida vai ser transformada no inferno. Não, não, o filme nem é tão horrível assim. Nota 10. A galera, velho, ficou... Zero a mil, nota 10. Mas uns seis meses, me ameaçando de morte. Porque você... Eu ousei. Abalou as estruturas. E não foi assim que eu escrevi um texto, que eu desenvolvi uma teoria. Eu falei, é por isso que o Brasil não vai pra frente no Twitter. Cende. Eu não sabia que tinha tanto fã de Scooby-Doo, do filme do... Eu fiquei surpreso também. O filme ruim daquele. É. Que o vilão é o Scooby-Doo, porra. Aquele filme é horroroso, cara. Mas fazer o quê? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Tem gosto pra tudo, né? Tem gente que gosta de BBB. Exato. Olha a Fabi aí. Não, mas eu queria dizer que é um filme ruim, mas é um clássico dos filmes ruins, tá? Aí, ó. Aí, ó. Tanto o primeiro quanto o segundo filme. Já sei quem desligou a internet aqui. Exatamente. Manda, manda aí. Fabi, fica à vontade aí também de falar mais aí. Vamos fazer um pouco. Vai, vamos lá. É, o que você achou do Fred Nicasio voltando do quarto lá? O que você achou do quê? Ele ia ser do Fred Nicasio, porque ele foi eliminado, mas voltou. Como assim? Ele foi eliminado e voltou? É, tem dois Freds. Aí, ele foi, né? Saiu, ele amarilha e só o Fred voltou. Você achou que foi legal a volta dele, que ele tá jogando bem? Cara, eu sou completamente fascinado pelo Fred Nicasio. O Fred Nicasio, ele é um médico. Ele entrou pelos famosos. Ele é um cara que viralizou, tal. Tem uma história legal dele. E aí, lá dentro, ele é um cara muito extravagante, né? Ele tem uma personalidade muito forte, assim, muito interessante. Eu fiquei muito feliz com a volta dele. Fiquei muito feliz com o jeito como ele tem jogado. Porque todo mundo esperava que ele fosse ser... Porra, pro confronto, né? Todo mundo esperava que ele fosse confrontar todo mundo, tal. E ele tá agindo de outra forma. Ele fica quebrando a expectativa. Ele é um personagem complexo. Ele é diferente. Eu gosto do Fred Nicasio. E você? Ai, eu não sou muito fã dele, não. É porque ele atacou a favorita dela. É? É, também. Mas eu acho que ele não joga muito limpo. Acho que ele voltou falando muita fake news do quarto também. Que também pode ser o jogo dele. Mas isso que é bom, pô. É, exato. Mas, assim, eu não sei. Eu não vou muito com a cara dele, não. Pô, eu adoro. Acho o Fred Nicasio maravilhoso. Paquito, pra quem você tá torcendo nessa edição? Eu sei que você é um cara que acompanha bastante aí. É, eu acompanho muito, sim. E aí, quem você tá torcendo? Eu não perco nada. Eu tô torcendo pro Fred do Desimpedidos, que é a única pessoa que eu conheço. Exato. É que nem eu também. Torço por ele, que é a única pessoa que eu conheço. Né? O Bocorroso. Bocorroso, ele mesmo. Fala, fala. Eu recebi uma pergunta aqui. Aí a gente tá tentando confirmar se é verdade. Vou perguntar. O Regis perguntou se é verdade que o Silvio Santos quase comprou o Big Brother. É. Não, isso é lá no começo. Essa história é famosa, né? Na verdade, ele ia comprar antes de lançar o Casa dos Artistas. Porque é basicamente o mesmo formato. Aí, negociou durante meses com a Indemol e tal. Aí ele falou, ah, quer saber? Eu vou fazer por aqui mesmo. Dane-se. Porque naquela época... Deve ter mandado pra ele como que era. Ele falou, ah, dá pra eu fazer, né? Exatamente. Porque naquela época, assim, essa história de grandes vendas de formato, desse mercado e de Mipcom e sei lá o que é... Virada dos anos 90 pra 2000, isso não era... Esquece, os caras copiavam o formato pra caramba, quadros e tudo mais. E quem fortaleceu muito isso foi justamente a empresa do BBB, que é a Indemol. Verdade. Nessa exportador de formatos, né? Os caras pegavam um monte de coisa que já existiam e empacotavam do jeito pra vender. Três Cabeças, né? Com o CQC. Exatamente. Exatamente. Então... Mas daí o Silvio Santos, tanto que não pode ter mais Casa dos Artistas, porque a Indemol não deixa. Entrou com... É. Mas teve quantas... Tiveram duas? Quatro. Quatro Casas dos Artistas? Quatro Casas dos Artistas. Duas populares e aí, se eu não me engano, na terceira o artista entrava com um fã, que daí depois descobriram que vários fãs nem conheciam os artistas e, pô, era Aguinaldo Timóteo, Luiz Ambiel, Solange Frazão, pô, foi boa, pô. E o Casas dos Artistas Quatro, que não tinha artista nenhum, era um monte de anônimo. Que quem ganhasse, virava protagonista de novela do SBT. Olha só, cara. Que maravilhoso, cara. E acho que a novela nunca foi produzida. Por que será? Fala, Lênis. Ó, tem um chará dele aqui, o Chico. Ele mandou... Pediu pra você falar sobre a treta que você teve com o Adrílis. Mudando um pouquinho de papo, né? Adrílis? Pô, não lembro disso. É. Ele falou aqui, ó. Pede pra ele contar sobre a treta com o Adrílis. Então, já emendando uma outra pergunta. Que é do Rude também, que é fora de assunto do BBB também. Ah, o Adrílis teve no BBB? Foi, participou. BBB aqui. Ah, tá. Foi. E o Rude, ele falou aqui que o pessoal chama... Que o pessoal fala que você chama o Regis Tadeu de Olavo de Carvalho da Galeria do Rock. Por que isso? Regis já teve duas vezes aqui, né? Duas vezes aqui. Cara, o Regis Tadeu, infelizmente, ele se leva muito a sério. Você acha? Demais. Ele fica muito nervoso com qualquer crítica. Cara, eu acho que ele é tão, tipo, na zoeira. Eu sou bloqueado por ele. Ah, é? E qualquer pessoa que interaja comigo, ele bloqueia também. Talvez o senhor esteja bloqueado agora. Pô, não sabia não. Ele me detesta por alguma... Eu nunca fiz nada por ele. Mas você criticou alguma coisa que ele falou? Foi para disso? Jamais. Como é? Jamais. Só exaltei. Que estranho. É. Regis Tadeu. Eu gosto dele. Eu gosto muito do canal dele. Adoro ele. Eu gosto também. Acho engraçado. Um cara figuraça. Só que acho que, infelizmente, ele se leva um pouco a sério demais. Infelizmente. Entendi. É, eu já vi ele tretando com uma galera no Twitter. Men on War. Men on War, é. Fala de Men on War pra ele. Banda. Ó, o Solomon, ele falou aqui o seguinte. Chico, o que você acha de perfis de fofoca? Você acha que interfere na votação do BBB? Cara, acho que não. Eu acho que... É um fenômeno recente, essas coisas tipo choquei, esses... Não tinha no começo, né? Agora tá bem forte isso. É, acho que faz uns quatro, cinco anos que começou a ter mais forte. E acho que de 2020 pra cá que virou um negócio gigantesco mesmo, né? Exato. É, o choqueio, é o gossip, Rainha Matos e tal. Pô, eu acho genial, cara. Acho que é um trabalho muito interessante porque... É uma curadoria no final das contas, né? É. É um trabalho de curadoria. E acho que é interessante. Não é à toa que faz tanto sucesso, né? E o que eu acho que na verdade acontece é que a força das torcidas acaba influenciando o viés dessas páginas de fofoca de Instagram, assim. Ah, é? É, porque o público no Instagram, ele é muito reativo, né? Ele assiste o negócio se ele gosta ou não gosta e tal. E aí ele reage com like, com engajamento, parando de seguir e tal. Então acho que existe uma necessidade, de certa forma, de abraçar essas causas, sabe? Ah, não. Se esse é o cara mais famoso, se esse é o cara mais popular, nós vamos nesse mais popular. Entendi. Entendi. Olha, a Rita, ela falou aqui o seguinte, que ela é fã da Kelly Key e aí ela falou para você contar sobre o episódio que você teve um... Infelizmente, mais uma vez eu exaltei uma pessoa e me interpretaram mal. Eu fico muito triste. Kelly Key, grande Kelly Key, né? Porra, eu amo a Kelly Key, acho ela maravilhosa. E aí eu escrevi um texto uma vez falando que ela estava seguindo uma tendência mundial, que eu acho muito legal, que é tipo das Kardashians, tipo da Beyoncé, que é transformar, de certa forma, a vida pessoal num produto. É. Que é um negócio normal. E que acho que ela estava fazendo muito bem. Hoje em dia ela não faz mais tanto. Mas ela fez durante um período isso, assim. E aí, cara, ela ficou indignada. Ela gravou vídeo me esculhambando, o marido dela fez vídeo dirigindo e me xingando também. Pô, tá bom. Pelo menos ela não me bloqueou. É, como se fosse uma coisa ruim isso. É um trabalho, é uma forma de... Era uma análise, pô, comparando com o Kardashian e com o Beyoncé. Exato. São boas comparações. Exato. Mas ela não gostou muito. Faz parte, né? E o... Talvez ela e o Regis Tadeu estejam em conluio aí contra você, cara. Fala, fala, Lenny. Ó, e o Robson, ele está perguntando aqui se é verdade que o Cartolouco ficou pistola com você por causa de um comentário que você fez sobre ele. Cartolouco que... Na fazenda. Ficou... Cara, Cartolouco aqui. Quem estava aí? Vocês estavam aí ou não estavam aqui ainda? Vocês não trabalhavam... Cara, o cara bebeu tanto aqui, cara. É mesmo. A gente não conseguia terminar o podcast. Queira terminar e ele fala, não, Wilhelm, vou falar mais uma coisa. E aí mais 20 minutos falando. O episódio mais interminável da história, cara. Cartolouco aí de figurasse. Mas o que aconteceu aí? Acho que nada, pô. Ele é... Cara, ele é muito carinhoso, né? Ele é um cara muito sensível. Total. Pô, ele na verdade é um dos que melhor leva, assim, brincadeiras. Ah, sim. Fiz live com os pais dele. Tudo figuraça, pô. O Cartolouco é gente boa demais. É. Pode crer. Passa a bola pra Fabi aqui que ela quer perguntar. Eu. Você acha que o cowboy tá indo muito no jogo da Kay? Porque tá todo mundo falando que ele tá indo super mal, que ele não joga nada. Quantos cowboys já tiveram? Nossa, vários, né? Acho que esse é o 23º. Mas ele realmente, né? Ele faz tudo por conta dela, assim. Acho que ele não joga o jogo dele, né? É, esse aí é um que tá fazendo hora extra já. Para aí. É chato pra cacete esse cara. Insuportável. Insuportável. É. Só tá lá porque tá dando uns beijinhos na Kay. É mesmo, Fabi. É verdade. Que era outra que prometia muito, mas que nunca... Ela é divertida, eu gosto dela. Ela fala umas besteiras, ela expõe uma galera e tal, mas também acho que ela ia render mais. Achei que ela ia render mais. Quem que você acha que é o que tá mais tretando lá, brigando mais? Cara, eu gosto muito do Fred Nicasso. Acho que ele consegue ali movimentar o jogo de um jeito muito interessante. Gosto também do Bruno Gaga, que é inclusive inimigo do Fred Nicasso. Acho que é uma figuraça também. E o Alface, né? O Alface é doidão. O Alface é problema, aquele rapaz. O Alface tá causando na cozinha, né? O Alface é problemático, rapaz. Tem que trazer ele aqui depois. Ele e o Cartolouco. Ele é uma vibe meio Cartolouco. Pô, fechou. Só não dar bebida pro pessoal, a gente traz ainda. Só segurar o álcool. É. Aqui foi. Chico, mais alguma coisa, cara? Hoje foi um episódio conturbado, hein, cara? Caiu a força, caiu a internet, caiu tudo. Você acha que faltou alguma coisa aí de TV, de tudo? Quer mandar um recado aí, antes de a gente fazer as três perguntas finais? Onde que o pessoal te segue aí? No Twitter é Chico Barney? No Twitter é Chico Barney. Instagram, TikTok. Tô, pô, tô no YouTube com essas lives aí, entrevistando as pessoas que querem falar sobre BBB 23. Mas tem uma periodicidade. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã. E também tô em Splash, no canal lá de entretenimento do UOL. Segunda a sexta também, às 18h, com Aline Ramos e Lucas Pazin falando de BBB e falando desse universo aí do entretenimento. Boa, então antes da gente fazer as três perguntas finais, né, Lene? Vamos falar de Team Wolf. No Paramount Plus, qual é o esquema aí, Lene? Ó, o esquema é, tá o link na descrição, tá? A gente vai colocar lá. QR Code na tela. QR Code na tela. Colocou aí, Paquito, o QR Code? Então fechou. E aí você acessa lá que tem algumas promoções lá pros primeiros, né, inscritos lá com essa... E aí tá ali o preço ali também, né? 16,65. É, o plano anual. É isso aí, assine ela agora e vamos agora... Ô, Chico, é o seguinte, a gente falou aqui da sua carreira, um pouco da sua história de vida. Olhando pra trás, qual que você acha que foi o ponto baixo ou a fase mais difícil da sua vida, alguma coisa que aconteceu? Caramba. Ou da carreira? Cara, eu acho que na real não tem muito isso, não. Acho que tudo, no final das contas, é um aprendizado, né? Ah, sim. Acho que teve alguns momentos de dúvida, assim, de pra onde seguir, se ah, não, vou continuar com a publicidade, vou apostar nisso, naquilo e tal. Você teve que tomar essa decisão ou foi meio natural que as coisas foram acontecendo? Foi meio natural, cara. Eu, em 2020, na pandemia, eu saí da agência que eu tava, fui trabalhar no Porta dos Fundos na parte de... chefiando a sala de redação, de roteiro. Ah, você chegou a chefiar, o que que era chefiar? Você recebia os roteiros? É, eu fazia o meio de campo entre os roteiristas e os sócios ali, quem aprovava e tal. E aí chegou um momento... Mas você chegava a aprovar também roteiro? É, junto com a galera ali, é. E aí foi, acho que um período de um ano, mais ou menos, tal. E aí coincidiu com o momento em que as minhas coisas estavam andando num fluxo grande, assim. Então eu tive que meio que tomar uma decisão, assim. Pô, vou seguir carreira solo aqui, vou continuar trabalhando de outra maneira. E aí acabei decidindo seguir carreira solo. Então é um negócio super recente, assim. Sei lá, faz dois anos, mas um ano e meio. E tá sendo, pô, uma experiência muito legal. Pô, que bom, cara. E do Porta dos Fundos, você fazia aqui ou você chegou aí pro Rio? Pô, pandemia. Fiquei do quarto de casa. Não fiz uma reunião presencial. Nossa! Veio aqui, né? A gente teve um episódio especial com os roteiristas aqui do Porta dos Fundos. Eu vi, maravilhoso. O Gabriel, né? É, os caras são fome. E a segunda pergunta é a seguinte, cara. A gente vai morrer um dia, né, Chico? Não sei se já avisaram isso, mas esse vídeo vai ficar pra sempre na internet. Se não derrubarem aí a chuva ou alguma coisa. Mas pro pessoal que voltar daqui 237 anos aqui, eu não sei qual BBB que vai estar daqui 237. Fazer as contas aí, né? Mais 23 anos, mais 23, mais 237. Hã? 260. 260 no BBB. Pessoal que voltar pra querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio, Chico Barney. Qual seria? Pô, sei lá. Desculpa qualquer coisa. Vale pra tudo, né? E a terceira pergunta, se você tem uma dúvida, um questionamento, deixa aí pra galera responder nos comentários. Pô, que horas... Que horas a gente volta, né? É uma boa. Você acredita que a gente volta? Ah, a gente volta. Tomara. A gente volta. A gente volta. Acho que hoje em dia ninguém mais vai embora direito, né? Fica tudo meio em qualquer lugar. Você não acha? É. Tipo, nada vai embora pra sempre. É tipo o marisco na pedra. Tá lá, pô. Tá vivo? Não tá, mas tá lá. Vai ficar raça pra tudo quanto é lado. É mesmo, cara. Que doideira. Não sei se é bom ou é ruim. Mas obrigado, Chico. Obrigado demais. Obrigado, Lene. Obrigado, Paquito. Obrigado, Fabi, que hoje tem uma participação maior aí, né? E, Lene, palavras finais aí. É isso aí, galera. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, torne-se membro. E não esquece de ativar o sininho pra receber as notificações aí de quando a gente inicia as lives, tá bom? E o... E o Paquito, presteu atenção na live aí? É lógico. Prestei mais atenção do que eu presto no BBB. Exatamente. Que pessoal pra provar que chegou até o final dessa live. Isso aí, pra você provar que chegou até aqui, escreve aí quem você acha que vai ganhar essa edição do BBB. Nossa, velho. Que ideazinha tosca. Mas tudo bem, escreva nos comentários quem você acha que vai ganhar esse BBB, ok? Valeu, Paquito. Valeu, Lene. Tamo junto. Obrigado. Para de chover aí também, né? Que tá demais aí. Tchau. 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 Tchau.